Olha o casal, foi surpreendido por dois homens armados ao sair de uma igreja. Gente, nem da igreja, nem saindo da igreja, o cidadão de bem tem sossego. Porque esses malacos aí, eles atacam qualquer hora do dia. Não tem, você tá saindo da igreja, tá saindo do culto, tá saindo aí da missa, aí você é surpreendido por esses malacos armados aí. E esse casal teve uma corrente de ouro roubada. O Jean tem todos os detalhes, enche a tela pra mim do Pulseira, vamos lá. Olá, boa tarde a você que acompanha o Pulseira de Prata, boa tarde Rodrigo. De acordo com o boletim de ocorrência, a polícia militar foi acionada na noite de ontem a comparecer ao bairro Santa Lúcia, onde segundo informações havia ocorrido um assalto próximo à igreja. No local, a vítima, com 30 anos, e sua namorada, mulher de 32 anos, se notaram que haviam estacionado sua caminhonete, uma Hilux, na rua João Brito da Cunha, e que ao sair da igreja, após o término do culto, foram surpreendidos por dois indivíduos em uma motocicleta, uma CG Titã, sendo os dois homens magros, aparentemente de cor parda, um com moletom de zíper e short, e o outro de camiseta preta e também de short. Os quais os indivíduos apresentavam ter a média de 1,64 e outro 1,79 de altura, respectivamente, acrescentando que os assaltantes surpreenderam o casal no momento em que haviam acabado de entrar na caminhonete e que os abordaram dizendo que haviam perdido. Aquela assiscação, né, Rodrigo? Perdeu, perdeu. E era um assalto. Em seguida, pediram que a vítima passasse a pulseira de ouro que estava em seu braço e as chaves do veículo. Momento este que a vítima entregou a pulseira juntamente com a chave. Afirma a vítima que, em seguida, a dupla fugiu da motocicleta, já se encontrava ligada e saiu tomando o rumo incerto, ainda dando dois tiros para o alto, lançando as chaves do carro ao solo. Afirma as vítimas que avistaram duas armas, sendo uma de cor prata e outra de cor preta. Disseram as partes que foram momentos de terror. O casal relatou aos policiais que foram momentos de terror e que ficaram sem ação e temendo por suas vidas. Muito assustado. O homem de 30 anos relatou aos policiais que, por cerca de 20 dias atrás, uma conhecida teria lhe avisado que tinha pessoas querendo assaltá-lo, mas que não soube dizer quem seria e quando seria o momento. O mesmo não quis dizer quem era essa pessoa que havia avisado aí do fato, mas que não se recorda de nenhum tipo aí de rixa ou intriga pessoal recentemente. Por realizar diligências na região a fim de localizar os possíveis autores, porém sem sucesso.